E aí molecada, beleza? Tamo aqui pra mais um vídeo Tamo vendo aí o meu novo monitor O pessoal pediu pra mim fazer um vídeo, fazer um review Sobre essa belezinha aí Então eu vou mostrar pra vocês O modelo dele Eu vou usar a própria plaquinha É o Fletron 34C79GB Esse aqui é um monitor da LG Como vocês estão vendo Ele é um monitor de 34 polegadas Tela curva, 144 Hz 1 milissegundo De tempo de resposta Tela, painel IPS É um monitor excelente, tá pessoal? Pra você que precisa de um monitor Pra jogar competitivo Pra você que quer um monitor Com uma boa área de espaço Na área de trabalho Esse aqui é o monitor ideal pra você 144 Hz proporciona pra você Uma experiência extremamente fluida E muito agradável Principalmente em jogos de tiro Jogos de corrida E jogos de luta, por exemplo Onde o tempo de resposta pode acabar influenciando Entre você levar um soco Um tiro Ou até mesmo ter uma reação rápida Num jogo de corrida Às vezes uma tirada Uma desviada De um oponente Que acabou batendo na sua frente Ou uma coisa assim Então Esse monitor aqui, pessoal Ele encontra Um preço de 2.700 reais Você pode encontrar ele Por um pouco menos Um pouco mais Mas de uma forma geral Esse aqui é o preço dele Como vocês estão vendo Eu estou usando ele com um pistão Pra eu poder fazer os ajustes De acordo com a corrida O pé dele, pessoal Que vem É esse aqui Tem um acabamento Gamer É bem parecido com o meu outro monitor O pé do meu outro monitor Que também é um monitor ultra-wide Só que esse aqui não é tela curva Ele é igualzinho Tá? Só que a diferença É que esse aqui Ele tem Uma regulagem De altura Meio pesadinho Mas ele tem uma regulagem de altura Coisa que o outro O pé do outro monitor Não tem Tá, pessoal As saídas traseiras dele, pessoal É bem completa Inclusive esse aqui Foi um dos grandes diferenciais Que eu achei muito interessante Você pode perceber Que ele tem a saída DisplayPort Ele tem a saída HDMI Ele na verdade Tem duas saídas HDMI, tá, pessoal Tem duas saídas HDMI A saída de alimentação A fonte dele É externa O que eu acho Muito interessante E uma coisa Que me agradou bastante, pessoal É esse hub Que você pode conectar O cabo de cima Você conecta ele no PC E você tem aí Duas portas USB Que você pode conectar Alguma coisa Eu, principalmente pra mim Que tem cockpit, pessoal Vocês estão olhando aqui O meu cockpit Até o Patrick pediu pra mim Mostrar os cabos Ó, Patrick Como é que tá os cabos Cabos ficaram bem organizados, tá Ó, você tá vendo Ó, os cabos passam Por trás Não tem nada de fio solto Não tem nada de fio É, tudo bagunçado Tá vendo Ele passa Vai por baixo O cabo do pedal Fica todo embutido Aqui na lateral Onde tem a maior concentração De cabos Eu passo eles Todo por dentro Da canaleta Tá vendo E depois vai lá Por baixo Do meu cockpit As fontes do monitor E as fontes do Panatec Estão ali debaixo Depois vão lá pra trás E vão pra trás Do sofá Né, o meu PC Na verdade, pessoal Ele tá aqui, ó Entendeu E aí, o único cabo Que meio que tá Meio contra mão É o cabo do próprio volante Que eu preferi Não ligar ele no hub Porque eu queria ter A conexão direta Com o PC Pra que não tivesse Nenhum problema De desconexão Durante uma corrida Alguma coisa assim Isso pode acontecer Às vezes, tá Mas voltando aqui Pro monitor, pessoal Vocês percebem Que esse hub aqui Acaba sendo muito prático O que eu conectei aqui? Eu conectei o webcam Diretamente No monitor E eu conectei O meu painel de botões Auxiliar Diretamente No hub E aí, a hub do monitor Vai ligada Numa hub USB Que tá embaixo Do meu cockpit E eu poderia ligar Mais alguma outra coisinha Se eu tivesse aqui No cockpit Se eu precisasse Mas a princípio Só tá ligado Esse cabo de cima Aqui Na hub E aí ele vai Por um cabo Por trás Do sofá Passa pela frente Vem aqui por trás E liga ali atrás O PC É assim que eu tô usando O meu cockpit Tá, pessoal Então Em relação A qualidade de imagem Pessoal Que o pessoal Pergunta muito Eu vou ligar aqui Pra vocês dar uma olhada Vai ser tudo meio que na hora As pessoas têm uma certa dúvida De como que funciona Ó, pessoal Essa aqui é a minha área de trabalho Vocês podem perceber Que a área E o espaço Que você tem disponível É muito grande Entendeu? É muito grande Eu vou fazer esse vídeo Diretamente do celular Mesmo pra Já agilizar As bordas do monitor Pessoal Elas não são muito pequenas Não Tá Mas eu vou dizer pra você Que não é tão absurdo E comparado Lógico Com a minha televisão Que é LED Que tem realmente Bordas muito pequenas É uma borda Relativamente grande Mas Não é um ponto Assim que eu considere Algo muito Negativo Não De uma forma geral Bordas Ok Assim A maioria dos monitores Tem bordas mais ou menos Desse tamanho O pessoal me perguntou Como é que tá As configurações Eu vou mostrar aqui Diretamente no celular Pra vocês darem uma olhada Ó Eu coloquei aqui A resolução nativa Do monitor 2560x1080 A taxa de atualização Pessoal Eu botei 60 Só pra não ficar Piscando a tela Porque quando fica 144 A tela fica toda Piscando Não ia conseguir ver nada Tá Mas basicamente Você vai deixar aqui 144 Aqui eu deixo Taxa máxima de bits Você deixou RGB Aqui é sempre importante Deixar completo E aqui O máximo que ele permite 8 bits 10 bits seria Se você botasse aqui O YB422 ali Aí você vai botar aqui 10 bits Se o painel For 10 bits A maioria dos painéis Mais simples Não são 10 bits A minha que é LED É 10 bits E aí aqui Quando você bota 10 bits Isso aqui não fica mais completo Fica incompleto Fica limitado ali Na verdade Aí você bota 144 Hz Você vai dar um Um aplicar Deixa eu tirar Essa porra desse botão Aqui Vocês vão ver aqui Como é que vai ficar a tela Depois que ele dá a atualização Para 144 Hz Vai ficar piscando No monitor Tá vendo É por causa da taxa de atualização Que é o Mais pro dobro Tá ligado Aí a tela do celular Acaba bugando Tá Uma coisa que é importante As pessoas perguntam Se funciona Com o cabo DisplayPort Se funciona Com o cabo HDMI Muita gente falava Que só funcionaria Com o DisplayPort Tá pessoal Eu estou usando aqui Um cabo HDMI Inclusive de 10 metros Funciona normalmente E funciona também Muito bem Com o DisplayPort Minha opinião Se você tem o PC Perto do monitor Use o cabo DisplayPort O pessoal tem dito Aí nos fóruns Que o cabo DisplayPort É melhor Para rodar 144 Hz Mas eu não estou tendo Nenhum problema Não estou tendo Nenhum tipo de engasgo Nada Tá rodando Super fluido Super liso Eu estou usando O cabo HDMI Por causa dos 10 metros Que é bem difícil Encontrar cabos DisplayPort De mais de 2 metros Mas de uma forma geral Se você tem ali Necessidade de usar Um cabo longo Um cabo HDMI Pode comprar um cabo HDMI Que vai funcionar normalmente É só conectar Na porta 1 Conectar no PC Vim aqui Setar aqui 144 Hz E lá no jogo Se aparecer 60 Você seleciona 144 Hz E está pronto Para jogar E a sua jogatina Na máxima fluidez Possível É fantástico Tá pessoal Vou dizer para vocês Que é fantástico A experiência Que você vai ter Dentro de um jogo É... Muitas vezes eu falava Eu questionava Que poderia até ser Um tipo de perfumaria Mas para jogos de corrida Para jogos de tiro E para jogos de luta É uma experiência Fantástica Se você tem grana Para comprar E você está pensando Em comprar um monitor Esse monitor Vai te atender Muito bem Em relação Ao peso Em relação ao peso Relacionado Comparado com o Full HD Você vai ter ali Uns... Podemos dizer É... Uns 20% A menos de FPS Em relação ao monitor Full HD normal Se você já tem Um monitor Full HD Imagina que vai cair Uns 20% do FPS Então esteja ciente De que ele é um pouco Mais pesado Ele vai ter um pouco Mais de carga Na sua placa de vídeo Se a tua placa de vídeo Está meio que no limite Próximo de 60% Com o Full HD normal Aqui Vai ficar abaixo de 60% Tá pessoal Mas em contrapartida Você tem aí 30% a mais De campo de visão Principalmente O jogo de tiro ali Você vai ter uma visão lateral Uma visão periférica Muito mais ampla Pode as vezes até Ser um diferencial De você ver Ou não ver o inimigo Tá pessoal Vou dizer para vocês Não é perfumaria É algo que realmente Acontece Tá De uma forma geral Pessoal Minhas considerações finais Do monitor Estou gostando muito Do monitor Realmente As cores dele É muito boa Principalmente para editar vídeo Muito bacana Ele tem a tela IPS Um milissegundo Um milissegundo de tempo De resposta Vale muito a pena Ele custa na faixa Dos R$2.700 Não é um monitor Tão barato Mas é um monitor Que atende muito bem E que entrega Aquilo que ele promete Você vai ter realmente Uma experiência muito bacana E você vai gostar Bastante do produto Se você compra Eu sempre tive Monitor da LG Esse aqui já é o meu Terceiro monitor da LG E posso dizer para vocês Que é muito confiável Nunca tive nenhum problema Com nenhum dos meus Três monitores E recomendo demais O LG De 34 polegadas 144 racks Tá pessoal Então acho que agradeço Você poder deixar aquele like Se você puder Deixar o seu comentário Se tiver alguma dúvida Pode deixar nos comentários A gente está aí para ajudar Medigo falando Já era Falou Nossa E aí E aí E aí E aí E aí E aí